Jean-Carlo Esposito quer ser o Professor Xavier do MCU, Hellblade 2 está bastante realista, beta aberto de Modern Warfare 2 vai chegar primeiro para a Playstation e a Casa do Dragão vai ter sabe o que, meus amigos? Muito sexo! Eu sou o Vitor Alhaga e está começando aqui mais um Daily Fix, partiu, vamos que vamos, mais uma semaninha! A continuação de Hellblade e Senua's Sacrifice é um dos jogos mais aguardados da Xbox Games Studios, e parece que a Ninja Theory levou o realismo a um outro patamar. Senua's Saga Hellblade 2 já teve uma apresentação mostrando gráficos incríveis, mas recentemente os produtores do jogo usaram o Twitter para mostrar que deram atenção aos mínimos detalhes para deixar o jogo bastante realista, mas bastante realista mesmo. No vídeo que mostra passarinhos pendurados ao lado de um penhasco, uma desenvolvedora diz que abre aspas Alcançar um alto nível de realismo a partir do material de referência é extremamente importante para nós. Isso inclui até cocô de pássaro com localização precisa. Fecha aspas. Esse nível de detalhe mostra que o jogo realmente não será pouca me... Pouca coisa, pouca coisa. No entanto, ele segue sem data de lançamento. Você já fez a sua pré-compra de COD Modern Warfare 2? E você é jogador da Playstation? Vem comigo que eu tenho uma belíssima notícia pra você. A Activision divulgou o calendário de testes do novo título e vai ser assim ó. Nos dias 16 e 17 de setembro, quem já fez a compra do jogo na PS Store poderá fazer o teste. Depois, entre 18 e 20 de setembro, haverá o beta aberto, ainda exclusivo dos consoles da Sony. Já entre os dias 22 e 23 de setembro, jogadores de Xbox e PC que já tenham feito a pré-compra se juntarão a essa festa. E já com crossplay, hein? Depois, nos dias 24 e 26, a festa geral será com o beta aberto pra todas as plataformas. Se você já fez a pré-compra ou vai aproveitar o beta aberto pra decidir, conta pra gente aí nos comentários. Olá, Marilene! Vinho tá aí em muito fogo, cara! Casa do Dragão é uma série que se passa séculos antes de Game of Thrones e uma coisa a gente já sabe que não mudou na dica em Westeros. A quantidade de cenas de sexo. Segundo o ator Matt Smith, que dança muito no filme Morbius e interpreta Daemon Targaryen, o seu personagem tá envolvido em muitas cenas do tipo. Numa entrevista para Rolling Stone, o ator disse que se perguntava se era mesmo necessário tantas cenas de sexo e lhe falaram que sim, que era necessário. Afinal, os produtores querem deixar a obra bastante fiel ao original, escrito por George R. R. Martin. E a gente sabe como o autor gosta de mostrar o lado mais picante e caliente dos seus personagens, né? Se a gente lembrar bem dos tempos de Gott, atrizes como Emilia Clarke e Gemma Whelan também já tinham dado declarações criticando o excesso de nudez e cenas de sexo na produção. A tradição parece que vai continuar, no entanto. E aí, você tá empolgado pra ver o Matt Smith em muitas dessas cenas? A série estreia em 21 de agosto na HBO Max. Os Mutantes estão cada vez mais próximos do MCU e pode ser que o nosso eterno Gus Fring de Los Podios Hermanos do Breaking Bad acabe entrando junto nessa aí, hein? Giancarlo Exposito, conhecido por ser vilão em Breaking Bad, The Boys, The Mandalorian e até em Far Cry 6, disse no palco de uma Comic Con em San Antonio, no Texas, que agora ele quer interpretar um herói. E não é qualquer um não, viu? Ele quer ser o novo Professor Xavier. Ainda não trabalhei para a Marvel, estive em uma sala com eles e conversamos. Queria fazer algo um pouquinho diferente. Vou dizer pro universo que eu gostaria de interpretar o Professor X, disse o ator. A gente sabe que os Mutantes devem ser bem importantes pro futuro do MCU. Mas até agora, além de um easter egg aqui e um fanservice ali, a galera do Zé Boné não revelou na dica sobre eles. E esse foi o Daily Fix de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho pra não perder nada que aparecer por aqui, demorou? Queria aproveitar aqui e mandar um beijão pra Mari que tá de férias lá em Westeros. A gente se vê amanhã e graças! E até depois... E aí E aí Obrigado.